Bem vindos a mais um episódio aqui para o meu canal do jogo The Long Dark. Se se lembram acabámos o último episódio aqui nesta casa onde tínhamos acabado há pouco tempo encontrar uma espingarda de caça. Temos já a fazer aqui uma limpeza, fazer uma manutenção à arma. Estamos sobrecarregados, estamos cansados. Agora já descansámos um bocado mas continuamos sobrecarregados temos que largar aqui algum material. Comer aqui, alimentar aqui o Zequinha, digamos. Agora tendo uma arma pode ser muito mais fácil. Esperemos que sim, vamos a ver. Vamos ver o que nos espera. Agora estou a acabar ali a lenha. Lenha não, a fogueira. Tenho carvão, tenho aqui a armazinha. Limpar mais um pouco a arma. Aqui está 55% é pouco. 58% melhora muito devagar. Vamos ver o que acaba aqui para fora. Vamos explorar mais um bocadinho. Opa, um lobo. Já errei. Oita, não estou carregada a arma. Ah, alidoso. O lobo faz embora. Então adeus. Olha, então deixas-te estar. Deixas-te estar assim, olha, vira as minhas costas. E a 3.9 kg de carne. É muita coisa. Espetacular. E a noite. Vai ficar muito caldo em breve. Opa, estou a ouvir passos. Opa, só que eu sou um lobo. Como não quero a coisa. Ah, está bem. Está bem. Nunca tinhas isto. Deixa-te estar. Deixa-te estar que é um chateio. Bem, vamos para este lado, para esta casa agora. A ideia aqui é, posso tirar aqui uma lareirazinha. Cozinhar aquela carne. Para, pois, para nos alimentarmos um pouco. Mas estou com azar. Não estou aqui a ver nenhuma lareira. Não há pena não. Não há bolas. Vem que me lixei agora. Bem, já que aqui estou, vou... Vou escolher aqui assim um pouco isto. E pode ser que já vá quedar umas casinhas boas. Bem, vou começar por aqui. Vamos lá ver. Nada. Ok. Cerolas de lã. Mais. Mais nada. Só muito fraquinho. Aqui. Vamos lá ver. Nada. Opa. Ui, apagamos a gaveta. Então, nada. Opa. Vamos ver. Limparam a casa antes. Oh, boa. Isto dá jeito. Com o festival de lampião. Água é sempre bom. Primeiro socorro é uma barra de energia. Ok. Tem toda a lógica do mundo. Meio ir a casa de banho. Está bem. Tem um método de arrumação muito diferente. Aqui. 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 Não é igual. Mais minha gaveta. Mais nada. Opa. Tem aqui mais nada. Porta ali não funciona. Manteiga de amendoim. Não gosto. Mas pode ser que aqui o Zequinha goste. Ei lá. Carne. Mais carne. Coelho. Vamos ver. Aqui nos armários. Já está ali o simbolozinho de estar com excesso de peso. Mas eu vou continuar a carregá-lo. Vai se cansar mais depressa. Não deixa correr tão rápido. Mas está bem. Se sair daqui. É mesmo só para ir para. Para onde viemos. Para outra cabana. De modo a podermos cozinhar o restante da carne. Que tirámos ali do lobo. Que cozinhá-la. Para nos alimentarmos. Mas vamos lá ver. Se há para aqui mais alguma coisa. Antes de ir. Já é embora. Nada de jeito. Opa. Ainda não havia. Este armário já. Ainda não. Vamos lá ver. Nada. Fogo. Olha. Vamos aproveitar e pôr aqui algumas coisas. Tem muita carne. Estas cerolas de lá. Vão para o contentor. Contentor. Ou seja. Armário. O lampião dá jeito. Mais. Eu posso por aqui. Estas de meias. Estas também. Pelo de lobo. Hum. Ainda bem pesada. Nesteak. Vou curar a categoria. Para ver se consigo orientar um bocadinho melhor. Isto. Por que é que há aqui. Tem que ser tão pesado. Está sucrat the body. Vamos apagar isto, saio aqui da casa e espero que não esteja aqui nada assim perigoso Se calhar está, não vejo nada Será que era para aqui? Ah era aqui, não consigo ver nada de jeito Vamos entrar aqui para dentro Vamos acender aqui a... está aventar-se para acabar o combustível Vamos acender aqui a lareira Ih, esqueci-me aquilo de saco de cama Ai, minha vida Eu e saco de camas Bem, pelo menos já para acender a lareira eu gosto muito rápido Vamos arranjar aqui um bocado de lanha para pôr ali Um galho Bem, temos poucos galhos mas também só um bocadito Vamos arranjar aqui Olha, acabou-se aqui isto Vou apartar aqui um bocado... Pode ser... Temos aqui esta cadeira Arranjamos aqui uns bocados de lanha Agora não vejo nada Lá dou-se em dois fachos Aqui está a lanha Mais lanha Mais lanha Mesa Mesa Duas horas que isto mora a partir? Caramba Pô, tanto tempo que isto mora a partir Bem, vamos mandar a televisão ao chão Lá... Tudo noite outra vez Bell do fosfor E tanta lanha Deve estar super... Ai... Estou cheio da fome e cheio da sono e cheio da sede... Ai... A minha vida Isto não está fácil Aqui... Já gostei os acelerantes todos e agora estou desgraçado Vai... Vai... Demorar aqui... Um bocado Vai lá... Este acelerante é... Uma eternidade Deve estar desgraçado Ó... Tempo aqui lanhada com pau Duas horas... Já dá para... Por aqui... Deser... Aqui... O coelho Deser... O peixe Agora sou um... Um mestre da culinária Agora aproveitar... Comer aqui alguma coisa... Ai... 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 É com caramba... Ai... Como ele está... Ah... Come primeiro aqui já... Um valente coelho Come aqui... Mais um quilo... De viado... E... Um bom bocado de água... E fica o problema resolvido... Acho eu... Vamos a ver... Nível de cedo e comida já... Acho que já chega... Mais aqui... Isto só para saciar... E está bom... Está descansado... Ai... Não é isto... Vamos... Aqui... Está... Eu e o saco de cama... São espetáculo... Vamos... Faltam seis horas de noite... Então descansamos oito... Uma lareirazinha... Barriga cheia... Oito dias... Dezesseis horas... Agora... Temos que acender aqui... Através... Aqui... A fogueira... Para... Cozinharmos o resto da carne... Veja... Agora não tenho galhos... Vamos ver se isto pega... Engastei os galhos todos... Devia ter guardado um ou dois... Só para atear isto... Vamos ver se isto... Arranca a primeira... Só com uma galera tratada... É muito... Estas hipóteses... Como viram ali... São muito menores... Do que se fosse com um galho... Com um galho... Dava... Muito mais hipótese... Vamos lá ver... E vai lá... Conseguiu... Vamos lá por aqui... Mais... Lenha tratada... Uma hora e vinte... Vamos lá... Cozinhar... Aqui... A carnezinha... Vou enfrentar-me aqui de cozinhar... Acho que desde que... Jogo este tijolo... Nunca tive tanta comida... Pelo menos... Em quantidade... Quilos... 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 Quilos de comida... Acabou-se... Olha... Afinal... A televisão... Ficou de pé... E... Já aqui... Pedi muita coisa... Ia... Como caramba... Quatro quilos de carne... Cozinhada... Bem... Eu tenho aqui um destino... Eu não sei... O que é que eu faço aqui... Isto de um destino... Não deve ser... Para que serve... Aquela... Aquela pele também não... Isto do... Coelho... Ai... Do lobo também... Remar isto... Ver se consigo... Ficar com um peso... Acessível... Faço... Antiga do meu amigo também... Mais... O que é que eu posso deixar aqui mais... Carne... Não me convém deixar cá... Muita carne... Que isto depois faz falta... E... 3kg e 700g... De comida... Nunca tenho... Levar-se à cama... Podemos ficar seda dele... Como gostando... Como sempre... Vamos lá ver... Vamos lá ver se... Não vamos ficar aqui... Caminho com outro lobo... Logo para começar... Vamos lá ver... Eu aqui... Já gastei... Pelo menos... 3 munições... Se calhar foi um erro... Porque são muito escassas... E se calhar foi um abuso... Estar a gastar tantas... Os gatos... Dão um jeito... Para acender a fogueira... O outro... De toda maneira... Dá... Dá muito trabalho... Demora muito tempo... Vamos lá ver aqui... À volta... Que dá para aqui... Seca... Alguma coisa... Isto era... Quase uma quinta de lobos... Tanto lobo que aqui havia... Mais um... Mais um... Mais um... Já estou até bem cheio de seda... Caramba... E com fome outra vez... Bolas... Está indo a pouco comer isto... Será que é de andar... Tão pesado... Tem que confirmar isto... Vamos lá ver se há para aqui... Alguma coisa... Tudo zero... Tudo branco... Só neve... Não se vê que há mais nada... Bem... Se eu explorei isto mal... Como vai acontecer... É que... Vou ter que voltar para trás... Está aqui... Passar pelo alcatrão... Que... Já reparei... Que o movimento... Ele é muito mais rápido... A movimentar-se... Em alcatrão... Do que... Só na neve... É... Torna-se mais lento... E... É uma realidade... É um bom pormenor... Que acrescentaram aqui no jogo... Vamos lá ver... O que é que há para aqui... Mais uma casinha... Era bom... Encontrámos aqui... Mais um abriguezinho... Se não... É um abrigo... É uma volta para trás... Vamos lá ver... O que há para aqui... Nada... Obviamente... Nada... Ele ir para o gelo... Aquilo parece-me... Que é... Gelo fino... E acaba-se outra vez... Acaba outra vez... O boneco... Dentro d'água... E é ali um viado... Até arriscava... A tentar matá-lo... Mas com a melhor pontaria... E é que é muito difícil... Fazer pontaria... Olha ali um... Ali em cima... Fogo... Deixa eu experimentar aqui uma coisa... Abaixado... Ah... Espetáculo... Abaixado... Era super estável... E a primeira... Consegui... Espetacular... Para eu calão-pião... Está errado... Vamos lá aqui... Vamos buscar aqui... Mais uns... Quilos de carne... Então... Mas... Eu tenho a certeza... Que lhe acertei... Olha... Querem ver... Que eu passei por ele... Não eu vi... Viado morto... Responde... Ai... Lobos... Querem ver... Eu tenho a certeza... Que lhe matei... Ah... Está ali... Tem... Passei por onde eu vi... Oh... 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 Segueta de um raio... Já está 2% congelado... Eia... 8kg de carne... Eia... Com o caramba... Eia... Aproveito... Eia... 8kg... De carne... Fogo... Isto nem no talho... Eu compro... Vens tanta carne... E agora estou super carregado... Ah... E agora vai ser... Eu vi ali umas casas... O meu... Aí... Está tudo a ficar vermelho... Agora vamos à direita ali... As casas... Que eu ali vi... Vamos... Encontrar ali um abrigo... Não... Não... Queimado... Ah... Não está ali uma... Pelo menos uma... Vamos lá... A caminho dali... Da casinha... Isto agora tem que começar... A procura... A ver se... A procura de... Munições... Mais um galhozinho... Porque as munições... Povoção costeira... Vamos lá ver o que é cá por aqui... Está bem que há já aqui uma... Uma fogueira... Fogueira... Lareira... Sim é que é... Isto chama-se uma lareira... Tá... Espetaco... Maravilha... Muito mas muito bom... Este vídeo vai ficar por aqui... Espero que tenham gostado... Se foi o caso... Deixem o... Likezinho... Deixem os comentários... Subscrevam... Obrigado por assistirem... E... Até à próxima... O que é isto? Oh... Brutal... Uma espingarda de caça... Ai é... Espetacular... Temos uma arma... Finalmente... Bem obrigado...